É bom demais, né? Um sonho que se realizou, agora é realidade. O professor Dunga me deu toda a confiança para entrar, pediu para me movimentar, entrei e criamos as jogadas. Felizmente saímos com um bom resultado, começar com uma vitória era o mais certo para a gente. Então está todo mundo de parabéns pela entrega e pelo resultado. É um jogo muito pegado mesmo, são duas excelentes seleções que estão buscando cada vez aprimorar mais. Então a gente tinha que botar um ritmo forte, como começamos, criamos chances contra uma equipe fechada. Então foi um bom teste, um bom primeiro jogo. Como a gente nos juntamos agora há pouco, foi poucos treinos, então vai melhorar cada vez mais. Então agora é pensar no próximo jogo e se Deus quiser mais uma vitória.